E o Cabo Daciolo resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa acreditar ser o melhor para o Brasil no ano de 2022. O Cabo Daciolo declarou o seu voto, causando muita polêmica. É verdade, pé de pano. Vamos ver aí. O voto do Cabo Daciolo é o Ciro Gomes. Eu prefiro votar num homem que é patriota e nacionalista de esquerda, que é o caso do Ciro, do que votar num liberal, entreguista, do centrão ou da direita, que é o caso do Bolsonaro. O Ciro, ele nunca me convidou para estar na casa dele. Ele não bateu na minha porta e nem me ligou para que eu fosse lá. Eu fui impulsionado pelo Espírito Santo a estar lá. Eu preguei para o Ciro e falei do amor e da grandeza do Criador no momento oportuno, criado. E o momento que... Como é que eu ia saber que eu ia para o Ceará no dia que a Polícia Federal bateu na porta do Ciro? Do meu coração, quem provocou aquela ida da Polícia Federal à tua casa foi o PT, foi o Lula que provocou aquilo lá. E por que, Daciolo? Porque o Lula está tentando unir toda a esquerda e você está atrapalhando o projeto deles. O projeto está nova ordem mundial. E depois dessa declaração do Cabo Daciolo, pé de pano, você vai votar em quem em 2022? No Ciro Gomes, no Lula ou no Bolsonaro? E eu vou votar no capitão. Está tudo errado, cara. Eu também. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre a declaração do Cabo Daciolo? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço! Crapul! Crapul!